Aqui é o pátio do colégio, dizem que foi aqui, que realmente é o centrão, onde tudo começou. O que é o pátio do colégio, dizem que é um dia, e aí a gente não conseguiu um dia, que foi aqui. O que é o pátio do colégio? Não sei o que foi, mas eu não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ciclovia Tiosão parado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto